Meditação para o dia 3 de setembro Que é se fazer pequenino? As noviças do mosteiro de Lisier, ouvindo Santa Teresinha falar sempre no seu pequenino caminho da infância espiritual, perguntaram-lhe um dia Que é preciso fazer para se ter o espírito de infância? Que é se fazer pequenino, ficar pequenino? Responde a Santa Ficar pequeno é reconhecer o próprio nada, tudo esperar de Deus Não se afligir com as suas faltas, porque as criancinhas se caem muitas vezes por serem pequenas, poucos se molestam É desprender-se da riqueza e com coisa alguma se inquietar Entre os pobres, o pai dá ao filho, enquanto pequeno, tudo o que lhe é necessário Mas, quando este cresce, não quer mais sustentar e lhe diz Já te podes manter agora com o teu trabalho Pois bem, é para não ouvir essa linguagem que não quero crescer De modo a me julgar sempre incapaz de ganhar a minha vida eterna Ficar pequeno é ainda não se atribuir o mérito das virtudes praticadas Mas, reconhecê-las como retiradas de um tesouro posto por Deus nas mãos de seu filhinho Para dele se utilizar quando tiver necessidade Como isso simplifica a vida espiritual Evitando complicações desesperadoras e angústias Nas quais se debatem tantas pobres almas Sequiosas de perfeição, mas amedrontadas com o rigor da eterna justiça Não nos ordena, nosso Senhor, que nos façamos pequenos para entrar no reino dos céus? E uma criancinha pode ter medo de um pai tão misericordioso? Ah, matemos esse orgulho de julgar-nos sempre grandes E que, até na prática da virtude, infiltra-se com sutileza Fazendo com que nos julguemos capazes de muito ou já adiantados Quando somos, na realidade, ainda tão pobres e miseráveis Façamos-nos pequeninos, bem criancinhas Humildes, pobres, abandonadas à misericórdia divina Como se inunda o coração de paz Quando se vive assim, como criancinha na vida espiritual Tchau! Tchau! Tchau!